Parnaíba Parnaíba Foi só a notícia se espalhar Da divina criação, da beleza do lugar Foram tantas as expedições, navegantes sem parar Até o Eldorado encontrar Manduladinho, foi por amor Tocou tambor, tocou tambor, manduladinho Manduladinho, tocou tambor Tambor de guerra e a dor Manduladinho, manduladinho Foi por amor Tocou tambor, tocou tambor Manduladinho, manduladinho Tocou tambor Tambor de guerra e a dor Trememés, viris, nadadores Em defesa do nativo chão Homens trancos, os novos senhores A força colorar a região Fizeram os desbravadores Conseguindo a colonização Desta branca fecivila São João da Parnaíba Porto das Marcas Maravilha Cidade Rio Mar, a Parnaíba Nesta branca fecivila São João da Parnaíba Porto das Marcas Maravilha Cidade Rio Mar, a Parnaíba E hoje mudou, cresceu Tornou-se cartão postal Praias, ragoas, regatas, festejos E grandes riquezas naturais Belezas tropicais Turismo nacional Mundo e cloral Fantasia, liberdade e maresia Em toda marechal Siriguidum É alegria A bateria faz o povo delirar Siriguidum Me contagia Dessa magia Azul e branco De sambar Siriguidum É alegria A bateria faz o povo delirar Siriguidum Me contagia Dessa magia Azul e branco De sambar Ô Senhor Ô Senhor Meu Senhor No Parnaíba O Teu 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 Lindas ilhas A mão desencou Pra seu amor Zereia Passear Foi só A notícia se espalhar Da divina criação Da beleza do lugar Foram tantas as expedições Tameguim sem parar Até o Eldorado encontrar Manduladino Foi por amor Coace Tambor Tambor de guerreador Manduladino foi por amor Yogor Tambor Tambor departe Tambor Homens brancos, os novos senhores, após a povoar a região. Fizeram os desbravadores, no sanguinho a colonização. Desta branca fece vila, São João da Parnaíba. Porto das Marcas Maravilha, Cidade Rio Mar. A Parnaíba, desta branca fece vila. São João da Parnaíba. Porto das Marcas Maravilha, Cidade Rio Mar. A Parnaíba, e hoje vou crescer. Tornou-se cartão postal, praias, lagoas, regatas, festejos e grandes riquezas naturais. Belezas tropicais, turismo nacional. No litoral fantasia, liberdade maresia, em toda marechal. Tiringuidu, é alegria. A bateria faz o povo delirar. Tiringuidu, me contagia. Dessa magia azul e branco de sambar. Tiringuidu, é alegria. A bateria faz o povo delirar. Tiringuidu, me contagia. Dessa magia azul e branco de sambar. Tiringuidu, é alegria. A bateria faz o povo delirar. Tiringuidu, me contagia. Dessa magia azul e branco de sambar. Tiringuidu, é alegria. A bateria faz o povo delirar. Tiringuidu, me contagia. Dessa magia azul e branco de sambar. Tiringuidu, é alegria. A bateria faz o povo delirar. Tiringuidu, me contagia. Dessa magia azul e branco de sambar.